A gente sempre diz que o design faz parte do DNA da Sanjames. E além de ser uma das características fundamentais da nossa marca, também é uma das partes mais gratificantes do trabalho para mim. A gente sempre busca trabalhar com designers e criadores que estão alinhados com o nosso propósito de, através do belo, levar o bem-estar para a casa dos nossos clientes. Sempre buscamos também trabalhar com pessoas que são extraordinárias naquilo que fazem, como é o caso da Fernanda, que tem uma história tão rica e bem-sucedida no campo da arquitetura e do design. A Sanjames já está na minha vida há muito tempo. Eu já via as bachelas de prata na casa dos meus pais. Eu também já vinha trazendo, de muitos anos, uma série de objetos da Sanjames. E é com muita alegria que nós estabelecemos essa parceria, Sanjames e Fernanda Marques. Outro ponto super importante para mim é trabalhar com pessoas que têm boa energia. E no caso da Fernanda, o trabalho fluiu de uma maneira muito natural, muito gostosa. E a minha ideia foi explorar o desenho ao máximo. Então, de um único desenho, eu consegui criar peças que são vasos, que podem ser uma bachela. Então, coisas para conter, para conter grãos, para conter flores. Essa ideia de continente. Já no caso das luminárias, eu me arrisquei a conter o que é imaterial. No caso, a luz. A coleção TUMB trouxe um desafio bastante interessante para nós. Porque as soluções, principalmente da iluminação, elas não eram óbvias para a gente. E através da parceria que nós estabelecemos com a Luxium, conseguimos, num trabalho a seis mãos, trazer à vida essa coleção que tanto nos orgulha.